Olha só, acabei de gravar o vídeo da Guarânia na baixaria da sanfona e agora eu vou te passar uma base, tá bom? É uma base boa pra acompanhar o canto, o toque do violão, ou uma banda, ou o que você quiser você mesmo cantando uma Guarânia, tá bom? Fica bonito demais essa base Deixa eu pegar minha sanfona aqui Ó, vou te passar em dó maior Se você ainda não viu a Guarânia na baixaria da sanfona o link tá aqui e vai aparecer aqui em algum lugar nesse vídeo, tá bom? E você vai lá e assiste antes desse vídeo aqui, tá bom? A base da Guarânia é o seguinte Legal? Ela pode ser feita em qualquer tom Eu vou te passar aqui em dó, fá e sol que já dá pra tocar um punhado de música com isso, tá bom? Bom, vou te passar um pequeno exercício pra aprender, pros seus dedos se acostumarem com essa base O exercício é o seguinte Dó, fá, sol, dó Dó, fá, sol, dó Tá bom? É dó maior, fá maior, sol maior e dó maior Fica assim Você vai ver que o meu teclado tá mais agudo Pra você diferenciar melhor da baixaria aí Ouvindo, tá bom? Bom, pra não ficar falando e atrapalhando o som da sanfona Eu vou colocar o acorde numa bolinha aqui no cantinho do vídeo, tá bom? Ouve aí como é que fica essa base Ouvindo, tá bom? Então é esse o exercício que eu vou te passar, tá bom? Vou aproximar melhor primeiro a câmera só do teclado E depois da baixaria e te explicar o que que tá acontecendo aqui, tá bom? Vamos pro teclado O que acontece aqui no teclado, esquecendo a baixaria, é o seguinte Então calma que eu vou te explicar com a baixaria junta Mas é o seguinte Um toque no acorde completo Então eu tô aqui num dó maior Se você não quiser usar esse dedinho Tudo bem Pode deixar só os três aqui, tá? Sol, dó, mi e sol Mas eu tô usando o meu dedo cinco aqui Porque fica mais bonito, tá? Aliás, mesmo você que tá começando Já pode começar a colocar o seu dedinho aqui Porque vai ficar mais bonito E você vai trabalhando esse dedo, tá? Ele é importante Ele é necessário, tá? Então meu dó aqui é dó, mi, sol, dó Se você não conhece os acordes Tem vídeos meus aí mostrando todos os acordes maiores, tá? Vai ter o de dó Vai ter o de fá, o de sol e muitos outros Então A base, voltando, é o seguinte Um toque no acorde completo E depois Um toque em dó somente E completa o acorde Devagarzinho É o seguinte Já vou colocar o baixo junto E te mostrar Como que fica a base junto com o baixo Tá? Pra melhorar Eu vou contar até três A Guarânia é dividida em três Não é? Um Dois Três Um Dois Três Eu te expliquei isso No vídeo do baixo Do baixo da Guarânia, tá? Que ele é dividido em três Então eu vou contar de um a três Tocando essa base E você vai entender melhor Como que ela se encaixa com o baixo É o seguinte Um Dois Três Um Dois Três Você percebe que o tempo é dividido em três? Mas os acordes nem sempre chocam com uma contagem sua, tá? Um toque aqui não necessariamente bate juntinho com um, juntinho com dois ou juntinho com três, tá? Olha o que que acontece. Um, dois, três. No um, o teclado fica em silêncio. Na hora que dá um e meio, que é entre um e dois, você toca uma vez no acorde. Começando fica um, dois, três, tá? Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Então, pra você começar, toca só isso que eu acabei de fazer aqui agora, tá? Contando mesmo. Depois você põe a baixaria. Isso vai te ajudar a juntar as duas mãos ali na guarânia, tá bom? Então é o seguinte. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. É só isso que você precisa fazer mesmo. Isso vai te dar uma consciência rítmica melhor. Você vai conseguir acompanhar a sua mão com o teclado com o baixo daqui a pouco bem mais fácil. Já passando pra próxima, né? Entre o dois e o três, é como se eu tivesse um dois e meio. Eu vou tocar só no dó. E depois, na hora que eu falar três, eu vou juntar tudo. Né? Fica dois, três. Dois, três. Dois, três. Bem devagarzinho fica. Dois, três. Dois, três. Então, se você quer aprender direitinho, faz só essa parte. Ou seja, esquece o do um e faz um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Então no dois e meio, um toquinho no dó. E no três, na hora que eu falar três, eu junto todo o acorde. Todos os dedos. Que pode ser sem o dedo cinco, tá? Então, você vai passar a fazer tudo, tá? Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Legal? Fica bem fácil assim, contando, tá bom? Depois que você já conseguiu fazer isso no teclado, sem contar falando, você vai contar nos baixos, tá? Um, dois, três. Vai virar a sua contagem. É bom se você contar também nos baixos. Assim você vai conseguir compreender melhor como as duas mãos se juntam, como elas conversam, tá bom? Lembrando a você, a mão esquerda tem que estar automática, pra tudo funcionar melhor, tá bom? Então eu vou fazer bem devagarzinho, te mostrando teclado e baixo, e você vai entender como as duas mãos se juntam. Então vamos lá. Eu vou fazer bem devagarzinho, e você vai tentar compreender como as duas mãos conversam, como elas se juntam, tá bom? Então, é o seguinte... O que aconteceu? Bem devagarzinho pra você, no toque no Dó maior, eu também toquei o Dó maior no teclado, tá? É o seguinte... Isso aqui é como se fosse um e meio, tá bom? Passando pra frente... Quando eu toco aqui, eu não toco nada no teclado. Hora que eu toco o Dó maior de novo, eu toco só o Dó aqui, então fica... Né? Até o momento fica isso. Hora que eu tocar no Sol, é exatamente a contagem 3. Então eu vou tocar o Dó maior aqui inteiro, tá? Ou seja, devagarzinho, mais uma vez. Beleza? Não é difícil. É só você tocar bastante, praticar, faz contando, igual eu tô te falando, que você vai ficar bom. Depois disso, pra completar o exercício que eu te falei, de Dó, Fá, Sol e Dó, só precisa tocar isso em Dó. Depois passar para o Fá. Mesma coisa, só que o meu dedo que tava em Mi e Sol aqui, passou pra Fá e Lá. Tá? Então é um acorde invertido de Fá maior, mas você vai fazer a mesma coisa. Então... Depois você vai passar pro Sol, então o Fá aqui no baixo sobe pra Sol, seu dedo tá em Sol agora. E você passa essa mão um pouquinho pra frente. Você adiantou cada dedo uma tecla pra frente, tá? Você tava aqui em Fá, passou pra Sol. E nisso, vai fazer a mesma coisa, tá? Da base do Dó e do Fá. Ficando... Legal? E voltou pro Dó. Beleza? O que você vai fazer agora é repetir. Dó, Fá, Sol, Dó. Dó, Fá, Sol, Dó. Isso é um exercício muito bacana pra base da Guarânia entrar na sua cabeça. Tá bom? Legal? Pra te mostrar mais uma vez esse exercício, vou fazer aqui bem rapidinho, tá? Fica assim. Legal? Ó, usa a sua criatividade, faz isso depois em outras tonalidades, tá bom? É sempre a mesma coisinha, a mesma base, tá? Não vai mudar. Depois eu posso te passar algumas músicas em Guarânia. Como você cantar tocando, é só você pedir pra mim aí nos comentários alguma música que eu vou te atender, tá bom? Vou tentar te atender. Aliás, se você ficou com alguma dúvida aqui na base da Guarânia, na baixaria, nos acordes, pode me chamar aqui nos comentários que eu vou te responder com certeza, tá bom? Esse foi mais um vídeo. Eu sou o Lucas Batalha Sanfoneiro. Até o próximo e um grande abraço. Lá vai uma xalanda, bem longe se vai, navegando no remanso do rio Paraguá. Tchau! 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 Tchau!